Atenção, o traficante foi preso por policiais que se passaram por usuários de drogas. No momento em que os policiais chegaram e falaram pra ele, ó, você tá preso, aqui não é usuário não, meu filho, aqui a polícia falou, não, mas eu também vim comprar, até agora você tava oferecendo, agora você veio comprar, meu filho? Haha, a história não deu muito certo não, veja. Os policiais se passaram por clientes, foram chegando com o carro... Vai, Joe, é você mesmo, vai, costa aí. E quando o traficante se aproximou para fazer o atendimento... Vai, Joe, Joe! ...acabou preso. Ele já vinha sendo investigado há meses, então as desculpas não adiantaram. Eu vim comprar só aqui. Os policiais têm certeza que ele era o responsável pela boca de fumo que funcionava na comunidade do bairro Parque do Chaves, na zona norte de São Paulo. E não demorou muito, eles encontraram onde ele guardava a droga. Dentro da caixa, uma mochila recheada. As drogas estavam separadas por sacolas, em compartimentos diferentes. Além da contabilidade do tráfico, 11 tabletes de maconha e 240 buchas da droga. Muita droga, hein? Mas não parou por aí. Logo, os policiais descobriram que nesta espécie de cocheira, onde os moradores guardam os animais durante a noite, também tinha droga escondida. 164 frascos de lança-perfume. Eles vendem, entram entre os carros na comunidade, como se fosse o drive-thru. Entregam a droga, pegam o dinheiro. E essa droga, essa venda é constante, dia, noite, madrugada. Em depoimento, Tiago Roque Souza Silva, de 30 anos, admitiu que trabalhava para o tráfico de drogas da comunidade. Ele já foi preso várias outras vezes pelo mesmo crime e por roubo de carros. Nós mapeamos essa comunidade, fizemos uma impulsão por todas as entradas, então houve uma correria. Ele estava com essa mochila, tentou esconder, a princípio negou, mas depois acabou admitindo que está na traficância. Admitiu a participação nesse crime. Na contabilidade, há o nome dele inscrito nesse papel que foi localizado. Obrigado.